Eita lapada seca É cara, não tem jeito né, todo mundo que mexe com quem tá quieto no final isso dá mal Mas vamos deixar o cara um pouquinho de lado e falar um pouco sobre esse bicho aqui do vídeo Esse animal aqui é o segundo maior lagarto do Brasil, é uma iguana As iguanas ou iguanas verdes podem acabar chegando a mais de 1,60m de comprimento da ponta do seu focinho até a ponta da cauda E elas só não são o maior lagarto do Brasil porque a contagem em si é da ponta do focinho até a cloaca E aí elas perdem pro teiu E apesar do tamanho as iguanas costumam ser lagartos bem medrosos Diferente por exemplo dos teius que são super marrentos Mas quando a coada uma iguana pode sim se defender e a defesa dela pode te machucar feio Você viu ali no vídeo que elas conseguem dar chicotadas com a cauda É sério, são chicotadas muito fortes Se pegar faz um estrago pode até cortar tua pele, vai doer pra caramba E como você viu ali no vídeo o bichinho tava só se defendendo Em nenhum momento esse bicho foi pra cima desse cara à toa E ela realmente no vídeo só reagiu ao incômodo e ao estresse que o cara causou ela Então mais uma vez fica a lição aí do vídeo Não mexe com quem tá quieto Principalmente se for um animal selvagem que pode literalmente te dar uma chicotada E aí E aí E aí Obrigado.